Olá, tudo bem? Amanhã temos nosso bate-papo da fertilidade. Já é o décimo terceiro. Cada vez mais gente, cada vez mais dúvidas, cada vez essa hora que conversamos de fertilidade fica mais curta. Dessa vez vamos falar a respeito de quais são os tratamentos de fertilidade os mais simples e os mais complexos. Quando preciso consultar o especialista? As maneiras com as quais podemos resolver as dificuldades para engravidar? E depois vamos tirar todas as suas dúvidas. Então espero vocês amanhã às 6 da tarde aqui pelo Facebook Live. Compartilhem e dê uns likes. Até mais. Tchau, tchau.